Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito aqui reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com Beleza? E breve, Rafito estará na casa nova. Parece ser tão distante, né? Tá chegando. Creio que setembro o Rafito já pode mudar. Tudo vai depender agora da marcenaria, hein, gente? Ó, depois que não vocês souberem qual é a marcenaria, se eles atrasarem, vocês vão lá e, ó... Ó lá, deixando o Rafito ansioso, deixando a gente ansiosos, os queridões ansiosos, que eu sei que vocês estão ansiosos também pra mudar comigo, né? A lâmpada vai, tá, gente? A lâmpada sensitiva, ela vai também. Mas agora eu quero falar com você aí que é novo no canal, não conhece a lâmpada sensitiva, não sabe o que o vídeo vai mudar. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafabartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que é não, queridona. Já deixou o like? Bem, Nenis. Olá, meus amores. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Ó, larandinha. A definição tá um pouquinho ruim, mas mesmo assim eu vou começar. O meu cabelo já tá dessa cor, né? Que nem vocês estão vendo, mas eu vou mostrar o passo a passo de como foi pra ele ficar com essa cor aqui. Eu não gravei antes porque eu não lembrei de gravar. E agora já é outro vídeo que eu tô gravando a introdução desse vídeo. Então vamos pro vídeo. Então vai aparecer em branco e preto, hein? Já coloquei o pó, olhômetro aqui também e água sublinada. Pó descolorante. E aí, irmã, né? E aí, irmã, né? E aí, irmã, né? E aí, irmã que vai descolorir o cabelo. O meu. É potinho de alho, isso aí, né? E tem dinheiro pra passar lá, mas a irmã vai em casa. Quem que tá aí? Tamanha, irmã, filha. Tu botou quantas medidas aí, Lili? Quatro dessa aqui de pó. Quatro de pó. Pra aquilo grandão de Ox. Colocando mais Ox. Ó, ela virou de trás, pra trás os potinhos porque ela não quer fazer propaganda. Da onde você é? Nossa, mais Ox? Eu tô vendo que ela tem cachos. Já está claro as pontas dela. Quero lá, irmã, tá aqui, ó. Quero lá, irmã. Não, Quero lá, irmã, tá longe, viu, minha gente? Quero lá, irmã, tá longe. Pra não pensar que ela tá perto. Quero lá, irmã, pra fora. Ela tá longe, Lili, já vai lá pra fora. E ela fez longe dela. Não foi aí, Lili? Quem que é Quero lá, irmã? Não é a menina, irmã? Não, não? Essa aqui, essa aqui que tá com ela é a tia dela. Calabinho, ei, dá assim, olha, ei. Esse? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Começou. Ela tá com as pontas laranjinhas já, né? Olha o cabelo bonito dele. Olha, você sabe que você precisa escolher primeiro essa raiz, né? E falando em Caroline, gente, criança mamando, nem sei o que é Caroline, né? Mas eu vi uma criança mamando ali. Eu saí com o bebê hoje, acredita? Eu saí com o bebê. Enfim. Não sei o que quer dizer. Às vezes não quer dizer nada, né? Sonho, às vezes é só sonho mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui, ela tá começando a dividir e aplicar. Deixa eu ver se ela vai aplicar só nas pontas, é só no crescimento ou vai pras pontas também. Ela tá com a mão, não está com o pincel. Então, se ela acha mais fácil assim, ótimo. Só não pega e mexe as muito grossas. Por quê? Porque senão dentro não fica claro, tá? Ó, vocês lembram? Deixa eu ver aqui ela aplicar mais uma vez. Eu gravei um vídeo de uma queridona, onde eu falava Olha, vocês estão vendo que não aparece nem a cor do cabelo embaixo, de tão branco que ficou, quando ela aplicava? Porque a misturinha estava na consistência certa e ela passava por ela certa, que cobria os fios. Aqui a queridona não tá cobrindo muito os fios. Eu acho que é porque tá um pouquinho líquida a misturinha, né? Mas enfim, tô torcendo aqui pra dar certo. Tem que dar certo, né? E o cabelo dele ali, é dessa cor mesmo? Parece que tá meio... Arruivado, né? Marronzado. Parece, não parece? Você não pintou o cabelo dele não, né? Olha lá, ela tá aplicando certinho. Eu só queria ter visto você falando sobre o tanto... A quantidade, né? Que você colocou. Você foi tipo 5 por 10. Eu vi você girando, virando assim. Primeiro você colocou aquela medidona, né? Depois você começou a virar... Oxe isso. Mas tira o boneco, né? Pra ver seu cabelo. Esse cachinho é tão bonito, né? Então, minha gente, agora eu coloquei a touca. Ela foi na cabeça inteira, então. O que tava filmando foi minha mãe e minha irmã que tava fazendo. Eu coloquei a touca pra descolorir mais rápido. Tá. Aí quando tiver descolorido eu mostro pra vocês, tá? Eu vim aqui pro sol. Foi pro sol ainda. Pra descolorir mais rápido. Ai que verde bonito atrás. Quando tiver prontinho eu vou mostrar pra vocês. Adoro plantas. Tá, começando a pinicar. Tá. Olha, eu já tenho costume de fazer em casa, tá gente? Eu já sei que meu cabelo, ele é forte pra isso. Que eu já fiz outras vezes. É, querido. Aí eu sei que ele aguenta, tá? Tá. Pausa aqui antes. É, queridaina. A gente viu que embaixo tava claro, né? Então, sempre quando vocês aí forem fazer descoloração e já tem a parte de baixo clara. Você tem que deixar a parte escura chegar no mesmo tom que tá a parte de baixo. Aí depois você aplica aqui também pra aí sim clarear igual. Porque senão, vocês sabem, né? Que vai clarear diferente. Dependendo da cor que ela quer colocar. Que eu acho que a gente já sabe, né? Porque, já que tava meio arruivado ali, meio laranjinha. É, não, 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 não fica, sabe? Se for um tom de loiro, fica muito desigual. Vai ficar uma parte amarelada, uma parte esbranquiçada. E o ruivo é legal por quê? Porque as pontas, elas precisam estar mais claras. E aqui pode ficar mais escuro. Se não quiser igualado, o que não pode é a raiz aqui ficar mais escuro. E aqui fica mais... Não, aqui fica mais claro a raizona. E aqui fica mais escuro, sabe? Fica uma mancha, uns degraus, assim. Degraus, degraus. Ai, meu Deus. E outra coisa que eu ia falar... Tudo depende também de como está o seu cabelo. De como você trata ele, da resistência dele. Então, não adianta ser mais fácil aplicar em tudo, né? Seu cabelo não vai aguentar. Ele pode não quebrar agora. Se não quebra hoje, quebra amanhã. Quebra, quebra o cabelo. Então, tem que tomar cuidado. Porque cabelo quebra, viu? Bom, bora continuar aqui pra ver como é que ficou essa descoloração. Olha o cabelo como ficou, né? Olha. A gente passou duas aplicações. Duas? E na última colocou na raiz. Aí foi uma descoloração global, tá vendo? Mesmo assim manchou? Ficou as partes escuras, porque deveria ser três aplicações. Mas eu só fiz duas. E agora eu vou secar e vou passar o matizador. Depois de seco. Eu mostro pra você. Tá, pausa. Ó, não é que deveria ser três, não. É que não foi aplicado corretamente nessas partes escuras. Se tá escuro e outra parte tá clara, o que aconteceu? Eu perguntei pra você. Responde. Hum? Isso mesmo. Não depositou produto suficiente nas partes escuras. Por isso ele não clareou. Entendeu? Então, por isso que tem que fazer mechas mais finas. E aplicar mais produto. O produto não pode estar muito líquido. Porque senão ele não concentra bem onde precisa clarear. Tá bom? Continuando aqui. Olha. Aqui. Tá bonito a cor, não tá? A gente vai usar a tinta. A tinta é essa aqui, ó. Olha, um roxo. Curva absoluto 76.44. Mas queridona. Você... Você vai misturar com esse matizador aqui. Não, você não pode misturar agora porque senão ele perde o valor. Valor não. Ele perde... Nossa, queridona. Sério que você vai passar essa cor? Porque se você esfumasse a sua raiz, essa cor que ficou aí, esse dourado, ficaria muito bonito pra você. Eu acho que até mais que o ruivo. O ruivo perna longa, esse que vai ficar em você. Ó. A coloração, por ter OX, água oxigenada, se você passa algum creme junto, algum tonalizante, matizador, ele perde a potência. Ou seja, você tá inutilizando praticamente, entendeu? Meus amores, aqui estou eu. Eita. Outro dia, eu fiz um corte no cabelo, tá? Fez? Fiz um cortezinho em camadas, tá? Aqui tá escuro. Ele ficou bem laranjinha. É, olha, laranja radioativo. Eu vou abrir o rodinho agora, pra ver como é que vai ficar. Ó, no espelho como ele tá. A cor tá bonita, né? Assim tá com a parinha bem ressecada, porque aqui só tá lavada, tá? Não tem creme, não tem nada. Ele tá lavado e ressecado, né, queridona? Porque duas corações... A gelatina, esse creme, esse outro creme, esse... Então ele vai ficar, ó. Mas tá assim. E eu gostei desse volume do seu cabelo, hein? Espero que fique bom. Eu gostei desse volume. E a cor, essa cor é linda. Ah, é que tá meio escuro, né, queridona? Olha! Perna longa vai correr atrás de você, queridona. Vocês veem que agora é finalizado, a cor deu uma fechadinha, né? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei, queridona. Olha os cachinhos dela. Na verdade, eu queria essa cor aqui, ó, de trás. Só que como eu passei o mais tonalizante aqui, gente... Mais tonalizante não, mais matizador... Ah, ficou esse tonzinho aqui de mais alaranjado do que atrás. Mas eu gostei, tá? Essa parte, quando ele tiver essa cor aqui, é porque não dá pra ver muito. Eu vou deixar ele desbotar pra poder pintar essa cor aqui, ó. Aqui tá. Você pode passar tonalizante, queridona. Porque é uma cor que chama bastante atenção essa aqui. Chama. Ah, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Você passou batom? Fique todo escondeu. Tchau. Ah, tchau, queridona. Obrigado por ter enviado o vídeo. Ó, a cor ficou muito bonita. Só que ficou uns tons diferentes, né? A gente precisa consertar isso. Mas como você gostou mais da parte que tá mais escura, você pode passar um tonalizante, tipo raposinha, a máscara pigmentante, né? Ou até mesmo uma coloração mais baixa, né? Numeração mais baixa pra ficar nesse tom que você gostou demais. A cor em si eu gostei. Só não sei se ela tá melhor do que quando você tava com aquele loiro dourado. Aquele loiro dourado combinou bastante com você, viu? E como eu falo sempre, né? Quando fica com essas cores bem fortes e platinada... Platinada? É platinada porque eu tô falando, eu quero falar de maquiagem, né? Precisa passar maquiagem, gente. Você aí que já ficou platinada, que já ficou loira assim, loira no tom laranja, loira no tom tá... Conta pra mim, quando você acorda. Não dá um... Aí quando você toma banho, arruma o cabelo, passa uma maquiagenzinha, parece que muda. Porque tem cores, que é como eu sempre falo, que necessitam você passar pelo menos um batonzinho na boca. Pra dar uma ressaltada, porque senão parece que você tá morta, né? E depende da cor também, né? Aí eu tava na dúvida se ela tava de batom rosinha claro ou ela tava sem. Se ela tava sem, bora colocar um, queridona. Se você tava de rosinha clara, rosinha claro, bora trocar de batom, queridona. Coloca um mais, né? Um pigmentinho mais pra... Não fica... Não fica tão... É que você ficou bem clara, né? Perto do laranja, parece que você tá sem saturação. Mas enfim, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Abraços pra todos e tchau!